Se o Estado Francisco Guterres Luolo apela a cidadão roto tem que mantém cumprir o estado de emergência, o objetivo é proteger o cidadão roto que se risca o Covid-19. O Governo Timor-Leste vigora a situação em estado de emergência e a lorra no resíduo fulano março não se remata e a lorra no resíduo fulano abril. O Comandante Supremo das Forças Armadas, a natureza jurídica é maior e obrigatória a cumprir o regulamento do estado de emergência e a prevenção do Covid-19. O cidadão será uma contrarregla sem reta a consequência. O Presidente da República, ao apreciar que o povo toma a responsabilidade e a disciplina, onde simo não há lutas medidas de ser a neve e o governo forte, mas que dá uma e o desentendimento que a dificuldade desbarra. O apelo ao povo toma a instituição pública não privada do Sira, no cidadão e da ida, a doença e a parte de cima não há lutas medidas de ser a neve e o governo forte ou não implementa o estado de emergência. E até o tempo de sucesso, a lorra no resíduo, a lorra no resíduo, a prevenção de que vai vir a uma pandemia não é outro. Não é importante, mas que a lorra no esforço toma muito, pode parar o coronavírus e a transmissão. O Situação Né, o Parlamento Nacional aprova o orçamento montante toco atos Rua Lima Nulu que a desistir a situação de emergência em Bema Cláudio e a Rai Laran. O Situação Número, a Covid-19, a desistir o inimigo, a Banação Timor-Leste também precisa e o projeto de esforço que combate a pandemia. Enquanto o Situação Francisco Guterres Luolo decreta estado de emergência, já lorra no resíduo, fulano março, liba. Gasparina de Souza, Anicetulete, Jemen.